E eu começo o vídeo mostrando as minhas plantinhas. Olha só. Ontem eu passei o dia plantando. Na casa da minha mãe tava reformando, eu peguei várias mudinhas de suculenta e outras plantas, olha só. E tudo eu vou aproveitando, ó. Essas daqui eu já tinha. Eu tenho que tirar essas folhinhas aqui, essas florzinhas secas, né, pra ela ir renovando. Essa aqui eu também já tinha. Ó, essa aqui eu plantei ontem. Olha só. É tudo suculenta. Ih, acabei de bater a mão aqui. Cada folhinha dessa que você planta, dessa suculenta, ela nasce, ela brota. É muito linda. Olha só que lindo que ficou esse vaso, gente. Eu coloquei esse jarrinho aqui de argila, ó, pra enfeitar. Ficou bonito, né? Ficou muito lindo. E elas vão alegrando o ambiente aí, as plantinhas. E esse que você tá vendo aqui é o Zoro. Tô comendo a raçãozinha dele. Olha lá o Xerri, ó. Ui! E quem tá aqui também é a Nami. Né, Nami? Eu aqui. Pra aqui. Ele nasceu em 2007, esse gato. Não é lindo. Pra aqui. Olhando aí pelas imagens, essa aqui é a minha escrivaninha. E eu tô embalando, embalando aqui algumas obras. Enquanto isso, eu falei assim, enquanto eu vou embalando aqui as obras que vão pro correio, eu falei, por que não ir conversando, trocando ideia, falando um pouquinho aí sobre arte, né? Sobre criações. Eu não sei bem o assunto. Eu acho que vai ser meio aleatório. Eu acho que eu vou embalando e a gente vai papeando, vai conversando. E aí vocês tão vendo. Essa obra aqui, na verdade, é uma espécie de caricatura, né? É uma caricatura, na verdade, que eu fiz. Olha só. E a roupa dele, do personagem, ó, tá vendo? Eu usei canetinha. Eu gosto muito dessas canetinhas aqui. Eu sempre falo pra vocês delas, dela, né, no caso, que é da Maped. Essas canetinhas eu pago na minha cidade. O conjuntinho com 24 cores, eu pago, estou pagando, né, na Calunga, 13 reais, né? Mas eu não sei se em outras lojas é mais em conta ou não. Então, você pode usar qual você quiser. E eu gosto de misturar técnicas, né? Então, aqui, por exemplo, na roupinha dele, eu usei azul, canetinha hidrográfica, né? Vários tons de azul, azul mais claro, um pouco do azul mais escuro e o azul um pouquinho mais escuro pra fazer essas tonalidades. Usei caneta gel. Eu vou misturando tudo, viu, gente? Usei aquarela dessa aqui, ó. Ui, thank you. Essa aquarelinha aqui, desse estojinho pocket box da Van Gogh, Royal Talents. Para o fundo, tá? Nessa ilustração aqui também, ó. E aqui, como a personagem, ela chama Alice, né? Alice Landale, do jogo Fantasy Star. Como a roupa dela aqui é esse tom amarelado, falei, por que não fazer dourada? Aí eu usei caneta gel. Cadê ela? Ó, essa aqui é a verde, no caso. Mas é aquela caneta gel que eu mostrei pra vocês também, que é, às vezes, você vai, compra umas, essas canetinhas chinesas, veio, lembra que eu mostrei pra vocês? Vieram várias. Custou 15 reais o conjuntinho. Eu tô gostando. Ela é toda metalizada, ó, tá vendo? Tem brilho. Então, dá um efeito legal. Aqui no cabelo eu usei também caneta esferográfica. E é isso, pessoal. Tô aqui, então, empacotando, colocando tudo certinho, né? Na obra vai também o certificado de autenticidade. Nessas obras aqui mesmo, é de, essa aqui é 15 por 21. Ela, eu tinha um saquinho que é do tamanho certo já, né? Então, facilita a coisa. Vamos ver se vai ficar legal. É o mesmo aqui? E aí, me contem como vocês estão? Estão fazendo muita arte? Criando muito? Hum? Desenhando bastante coisa? Ó, vamos ver aqui. E aí, se vai dar certo. E aí, se vai dar certo. Gente, eu tô viciada numa série chamada The Affair Acho que é assim que pronuncia, sou horrível de inglês, né? Chama The Affair Nossa Senhora, tem três temporadas lá na Netflix E eu quero todo dia à noite, assim, pegar, sentar no sofá e assistir Vocês acreditam? Outra série que eu amei, nossa, praticamente eu engoli a série Junto com meu esposo, é aquela The West É uma série meio que documental sobre Faroeste Eu adoro Faroeste, né? Mas eu aprendi a gostar de Faroeste por conta do meu pai Porque meu pai adora, né? Sou bem, assim, eu gosto muito de essa coisa de ficar embalando, sabe? De... Eu escrevo até um bilhete, assim, à mão pra pessoa Eu gosto de também ter essa coisa mais de proximidade, né? Lógico que às vezes nem sempre dá pra fazer tudo isso Porque às vezes a gente fica na correria, né? Mas quando dá, eu faço assim Vou colocar aqui Não sei se a luz tá batendo aqui na ilustração E se tá brilhando muito Acho que talvez esteja, mas porque eu passei verniz fixador E geralmente eu uso semi-brilho Pra passar, né? No final Só que não a encontrei Não encontrei o verniz semi-brilho Tive que usar o alto brilho E aí fica muito brilhante, né? Se faz assim Ele fica brilhando bastante Eu passei ele aqui também nessa aquarelinha O alto brilho Só que ele não fica brilhante, né? Só na aquarela vermelha, ó Tá vendo? Que ele criou tipo uma película brilhante Do resto das outras cores, não Ficou opaca, né? Ficou interessante Cadê o saquinho, gente? Tem o saquinho aqui vazio? Tem Vamos colocar Ah, tem que marcar aqui o nome da obra O intuito é estar sempre compartilhando, né? As experiências de uma artista De alguém que almeja Estar sempre envolta aí da arte Vivendo de arte O que é absolutamente difícil Absolutamente complicado Há vezes que dá vontade de desistir E há vezes que você sabe Que realmente é aquilo que você quer, né? Quando você pensa melhor Você fala Não Não dá pra deixar de lado Aquilo que eu amo fazer, né? Mas que não é fácil Não é fácil Como? Nenhuma profissão é fácil, né, gente? Mas é isso Mesmo que você tenha Outra profissão E que você faça Outra coisa da sua vida Que não seja Fazer arte Que você consiga, né? Vamos falar assim Que nós consigamos Que a gente possa conseguir Fazer Fazer artístico Ou criar, né? Que a gente possa A cada dia Colocar pra fora Um pouquinho Do que a gente Pensa Ou aquilo que a gente Que a gente Tem na nossa mente Nosso coração pra fora, né? Eu sei que às vezes É complicado Se posicionar No sentido Quando você tem Outra profissão Você tem casa Roupa pra lavar Família Criança Filho É muito difícil É muito difícil Fazer tudo isso Né? Ou se você é Um pai de família Você tem Um outro emprego Mas se você tem Esse outro lado Artista Eu Sei que a gente Tem que ir Com calma Né? A gente tem que ir Tentando levar tudo E fazendo com que As coisas Dêem certo, né? Às vezes Não é momento De você largar Seu emprego Pra poder viver Totalmente de arte Né? É difícil Às vezes Sim Porque só quem sabe É você Né? O que eu digo É que Tem que tentar Às vezes A gente tem que Se arriscar Mas às vezes A gente tem que Recuar Também, né? Às vezes Não é momento De se arriscar Principalmente Quando a gente Tem outras pessoas Na família Que dependem Da gente Então Eu não acho É Eu até falei Sobre isso Numa live Que eu fiz Eu não acho Feio Eu não acho Humilhante Eu não acho Constrangedor Eu não acho Sei lá Que palavra Eu poderia usar Uma pessoa Que está Em outra profissão Sei lá Ela sonha Em ser um pintor Famoso Um ilustrador Mas de repente Ela está Trabalhando Sei lá De enfermeiro De copeiro De servente De pedreiro Sei lá Estou dando um exemplo Qual o problema nisso? Ela está Ganhando o dinheiro dela Ela precisa do dinheiro Para trabalhar Para viver Para trabalhar Para viver Para comprar comida Para pagar conta É assim, né gente? Às vezes A gente consegue Tudo de forma Mais fácil Outras vezes É mais difícil De conseguir O que a gente quer E eu acho Que tudo vem Com o seu tempo Tudo tem A hora certa De acontecer Toda hora Tem Toda hora Todo momento Vem no momento certo Então Às vezes Tem que O que eu falei, né? Às vezes Você pode Seguir em frente Largar Tudo Para seguir A carreira De artista E às vezes Não Às vezes Você pode Ir devagarinho Pode ir aos poucos Ou então Recuar totalmente Esperar O momento certo Se é que ele vai existir Porque de repente A arte Ela pode ser Na sua vida Uma forma De hobby Uma forma De terapia O que também Não é errado Não é errado Isso Tem que parar Com essa mania De achar Que Para Tem que se entregar Totalmente Às vezes sim Às vezes não Às vezes Há momentos que não Mas para eu falar Isso que eu estou falando Para você Conversar assim Dessa forma É amadurecimento Porque quando a gente Entra na faculdade Com 18 anos Hoje eu estou com Quase 38 Quando você está Com 18 aninhos É outra cabeça Você fica pensando Não Eu quero ser artista Quero Não Nada vai se colocar Na minha frente Às vezes Acontece exatamente Isso E eu acho Que cada um sabe Aonde Qual o caminho Tem que trilhar E percorrer Para conseguir Não existe Uma regra Do que é certo Do que é errado Faça Eu fiz assim Faça igual eu Sabe Não existe isso Não adianta Falar que Ai fulano Trilhou dessa forma Ui Fez isso Fez aquilo Fulano Seguiu esse caminho Eu acho que não Eu acho que cada um Vai saber Como trilhar Que caminho seguir Não é mesmo Eu vou ficar por aqui Porque eu estou achando Que a bateria está acabando E a gente se encontra No próximo vídeo Beijo Tchau Vamos fazer arte Pessoal Muita arte Tchau 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 Tchau